Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro com vocês no programa Raiz do Culto e hoje trazer uma pessoa especial, um grande homem, um grande babalorixá, uma pessoa que tem um projeto maravilhoso aqui na cidade de Santos, né? Pra vocês que não são de São Paulo, é um litoral de São Paulo e hoje nós estamos visitando a casa dele, deste homem guerreiro que é o Babalorixá Marcelo de Ologunede Babá, Mojubá seja bem-vindo ao programa, obrigado em primeiro lugar por abrir as portas pra nós do programa Raiz do Culto e hoje a gente vai falar de coisas bacanas com vocês, obrigado Babá Imagina, eu que agradeço, Ibaxé, Mojubá, estar podendo contribuir um pouco com essa divulgação da nossa religiosidade, da nossa cultura isso pra mim é de extrema necessidade nos momentos atuais eu que agradeço a visita de vocês e dar essa oportunidade para o Axé gente, esse homem aqui, ele pega até na mão dele, que é um prazer pegar na mão desse homem ele faz coisas aqui nesse litoral, que até ela é do mar e do vilho ele tem algo assim fantástico, que é um projeto chamado Povo do Axé ele que fez aquela procissão linda, maravilhosa de Emonjá foi ele que construiu aquela festa maravilhosa que vocês aí de casa acompanharam vocês aí que levaram as fotos adiante, porque é o povo de casa que leva né a gente só faz o stand-up, o resto é o povo aqui Babá, uma pergunta, o senhor é um homem de Logoedé iniciação, qual o motivo? nós aqui estávamos conversando e o senhor contou uma história maravilhosa eu gostaria de compartilhar com esse povo, porque o senhor de Logoedé é um homem novo um homem bonito, um homem aqui vocês aí de casa tem que sentir o cheiro do perfume que está exalando aqui então ele é bem de Logoedé mesmo, né Babá? qual o motivo da iniciação em Logoedé? é, Marcelo, eu comecei muito cedo a minha trajetória, né eu tenho 48 anos, esse ano eu contato 49 anos de idade eu comecei em 1975, na cidade do Rio de Janeiro mas tudo começou com essas manifestações mediúnicas, né há uns 6 anos eu comecei a apresentar problemas de saúde e manifestações mediúnicas, né com os nossos fatistas que já existem aqui, com o Exu, Cabochos e foi através dessa manifestação que, assim, de uma certa forma, empurrado, impulsionado a religiosidade, a dar um tratamento adequado, né porque uma criança de 6 anos, estar com essas manifestações, isso complica um pouco, né e como eu sou da cidade de Santos e meu Valorixá, que iniciou também, estava de passagem aqui nessa cidade por causa do seu padraço, que era uma pessoa da Marinha e eles mudaram pra Santos, nós éramos vizinhos e amigos da minha família e com essas manifestações, a primeira pessoa que a minha mãe carnal foi levar foi pra ele, né ele é uma pessoa que fica em casa de Canamblé, lá no Rio de Janeiro um duto de Caxias, chama-se César de Oxalá, lá onde já é uma pessoa que, muito íntegra, muito do santo, não tem disposições, é uma pessoa muito tranquila sobre a questão religiosa e dali se deu a minha iniciação em 1975 aonde eu permaneci, uns dois meses lá estava começando o meu primeiro ano de escola então, imagina, e eu tive que perder algum tempo lá, né porque eu nem que eu acabei ganhando com certeza mas, de contrapartida, era um dos estudos, né e me iniciei lá, permaneci lá durante seis anos e depois, devido a essa dificuldade de estar aqui no QI e algumas coisas que se apresentavam ainda no percurso da religiosidade da minha trajetória espiritual conheci uma pessoa aqui na minha cidade que vem ser da família de Pai Bobó da casa de Oxumari, na Bahia que seria Labimbayá, que era filho de Pai Samba, além da G que era babaca e filha da casa de Pai Bobó dei continuação com eles os dois juntos depois faleceu um e em seguida Pai Samba também agora há pouco tempo, uns três anos aí e permaneci nessa família da casa do Oxumari nesse percurso, em 1987, quando eu tomei sete anos com ele já foi designado a minha posse como um líder religioso e que eu recebesse os direitos e que eu tinha que estar dentro de uma casa de Pai Bobó e crescer a família, que é assim que fala porque é uma igreja que constitui família e aí em 1987 foi fundada em Iliaxé Sobobai Bairá onde se encontra, só que não era nem esse endereço era num endereço a três quadros aqui e aqui nós estamos desde 1996 agora nós vamos cortando o senhor amor mas o nome, por que? se a senhora dilogou ideia por que a casa, vamos dizer, de Xangô? qual o motivo? tem um motivo especial? teve, teve sim, porque no dia que foi pra saber sobre plantar o Axé coisa e tal, eles jogaram e eu sempre tive essa ligação com o Ayrá eles diziam que era minha ancestralidade e meu pai carnal era de Ayrá e eles diziam que a Ayrá desejaria muito ser o patrônico do Axé mas na verdade eles queriam colocar o Xossi mas a Ayrá insistia tanto devido a tantas perseguições e injustiças e dizia que também no meu futuro eu ia necessitar dessa força dos santos da justiça e eu acreditei e permaneceu e realmente aconteceu o que a gente é muito percebido nessa muda então só um orixá tão forte como Xangô, Ayrá, a família de Oió pra estar podendo fazer um grande julgamento não que os outros não sejam fortes tanto quanto mas julgarem uma tarefa muito difícil e aí foi aceito que a Ayrá, o Ayrá foi aceito que a Ayrá fosse o patrônico do Axé como perpetuou até os dias de hoje gente, vocês estão vendo que nós, nós que somos da matriz africana temos histórias lindas vocês estão vendo que o pai Marcelo de Olobo Medé é um homem que lutou, né? há anos e anos pra estar aqui onde está, né? ah, sim e nunca desistiu não e o senhor é um homem de fé, que o senhor diz, né? é, eu sou um homem ouvido da fé, o Marcelo porque por tudo que aconteceu na minha vida durante toda essa trajetória existem os rumores que eu sorriso, que eu recebi uma herança não, a herança que eu tenho é ancestral, né? e a minha fé é grandiosa e foi muita luta chegamos aqui nesse terreno, que isso aqui era um terreno baldio hoje é uma casa bonita, uma casa bem estruturada mas durante muitos anos, com muito trabalho, muitas viagens tendo a perseverança como aliança foi que fez com que as coisas se concretizassem e se tornasse uma sede própria, ampla pra gente abrigar não só o culto ao orixá, mas também a parte social que eu acredito muito que o nosso segmento se faz necessário verdade eu acho que as pessoas tem que ter esse lado religioso esse lado social, que é muito importante porque nós estamos, bem dizer, abandonados no Brasil em relação à justiça, a relação a projetos sociais porque quando nós falamos de projeto social, pessoal nós temos que ver que o social não é somente dar um prato de comida uma cesta básica, mas é dar às pessoas abrigo e ferramentas, né? para que possa trilhar seu caminho sozinho e poder ter o direito de ir, vir, andar, fazer, construir e repassar porque além de ser babalorixá, eu sou um militante do movimento negro então, dentro do movimento negro, a gente aprende que temos que fazer células reprodutoras verdade ou seja, conscientizar as pessoas do racismo, da intolerância religiosa e através dessa conscientização, fazermos células reprodutoras que vai crescendo a cada tempo, a cada época e aquilo vai se ampliando e vai se tornando uma grande força isso é verdade é por esse motivo que o Ilê abriu as portas sempre para a parte social a cultura, as artes, porque somos ricos não só de orixá, da parte religiosa e ancestral mas sim de cultura, né? como a nossa musicalidade, nossa percussão, as nossas danças, as nossas artes plásticas enfim, né? Marcelo, existem infinitas coisas dentro do canamblé e da religião de matriz africana como a gastronomia, que já comportam dentro da cultura brasileira e que muitas pessoas não sabem nem de onde veio e porque veio e porque veio, gente, depois do comercial, né? o pai Marcelo, aqui de Longo Medelho, ele vai explicar mais sobre essa visão social e sobre esses projetos que ele tem aqui dentro do Axé e nós vamos falar também de coisas bacanas que é para vocês aí de casa ficar ligado e passar adiante Acha aí seus caminhos, pessoal! Olá, pessoal! Voltamos com o programa Raiz do Culto e com o Babal Orixá Marcelo de Ologo Medelho e ele estava falando sobre o movimento negro, sobre essas células, sobre esse desenvolvimento e com isso o senhor disse que trouxe para dentro da casa de Axé é isso? Essa lição de vida o senhor aplica aqui dentro, é isso? Com certeza, né? A gente fazer a conscientização das pessoas sobre a intolerância religiosa, a questão racial é de suma importância, porque embora o país Brasil seja o segundo país de mais negros e ácidos descendentes mas é um dos países que mais tem a discriminação racial também que o racismo é ainda muito presente na sociedade, embora com uma grande maquiagem, né? Maquiado de uma certa forma, mas existe e isso todos os dias as pessoas que trabalham, estão envolvidas com o movimento, sabem existe índice já comprovado de racismo e de intolerância religiosa Então, precisamos se unir, né? Unificar as pessoas do segmento de matriz africana comunidades tradicionais de terreiro, para estar nessa luta, né? Em prol dessa liberdade realmente de expressão, liberdade religiosa a questão racial que é de suma importância, esse resgate da cultura africana para com a nossa ancestralidade, a história do nosso país Então, é de suma importância isso Foi dessa maneira que eu absorvi nessa caminhada, nessa jornada dentro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos no qual eu consegui colocar uma cadeira de representação de matriz africana Eu sou percussor da cadeira, num conselho mais antigo da cidade e tem 30 anos e conseguimos essa luta, essa vitória que eu digo que não fui eu, mas sim as matrizes africanas que acabam do povo do orixá, né? E também o senhor tem assim, não vamos dizer, um encontro, né? Não é uma festividade de Emojá, né? Aquilo ali é uma coisa que aconteceu, que assim, gente, foi a primeira vez que eu vim cobrir o evento Nós aqui da Raiz do Culto fomos convidados pelo nosso amigo Organ Velasque E a gente chegou aqui achando que era uma coisa assim, que era um negócio super monjato, né? E quando eu vi era um festival, como que o senhor conseguiu dar conta? Essa festividade, na verdade, ela hoje, desde 2001 pra cá, se tornou uma procissão Mas há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, existia uma festa de Emojá do segmento da Umbanda, que era feita por uma grande militante que tínhamos aqui E foi até vereadora da cidade e foi a presidente de uma instituição, uma associação, né? Espírita Que era a senhora saudosa Graciana Miguel Fernandes Que fazia uma grande festividade aqui na praia, onde a praia era toda ocupada com tendas de terreiros de Umbanda, de Canoblé e tinha um palco, era uma festa, na verdade, e era feito pela noite, né? Atravessava a noite toda ao som dos tambores, dos atabaques, da louvação ao Orixá Com a morte dessa senhora, a festa foi adormecida, né? E num devido tempo, nos meados de 90 a 2000, nós tivemos um secretário aqui muito ligado nas religiões de Mato Mexicano e, por sinal, era uma pessoa que frequenta aqui a instituição O secretário de Cultura resolveu colocar de novo essa festividade Mas com um formato mais do segmento do Canoblé, com uma procissão Até porque, na ocasião, tínhamos um Badalorixá, né? O nosso saudoso pai, o saudoso pai Rivaldo no qual a gente tinha uma ligação muito forte com essa luta, com a necessidade de trazer uma visibilidade também para as comunidades tradicionais de terreiro, um grande homem E ele colocou uma procissão, um perfil de procissão mesmo Não era uma festa, uma festa parada em um determinado ponto só E sim um ponto de encontro, um palco, onde dali saia a procissão que pegava as embarcações para fazer a procissão marítima Só que, infelizmente, aos três ou quatro anos da procissão, ele veio falecer Logo em seguida, fomos ter que substituir uma outra pessoa que seria a nossa saudosa Mãe Toloquê Também, de novo, uma ideia Mas, infelizmente, só fez um ano que a festividade foi feita em fevereiro E, no final do ano, ela veio aparecer Foi aí que, posteriormente, eu fui convidado a também fazer parte E, de lá para cá, eu tive que fazer uma grande mudança Eu tive um acerto com o governo E queria colocar a festa numa visibilidade maior Onde era feita numa rua, simples, singela, modesta Mas não era na frente da praia, no mar E eu quis que colocassem nas areias da praia E foi com um acordo como este que eu mudei toda a maneira de se fazer a procissão Repaginei a procissão Porque achei que era necessário estar convidando mais pessoas Trazendo mais pessoas do segmento de marco latitana Sendo de Queto, sendo de Angola, sendo de Umbanda Aqueles que comundam o Orixá E aí, portanto, se deu tudo isso que o senhor participou e conseguiu ver, né? Mas é uma reunião que, além da celebração ao Orixá e Mojá É uma celebração das pessoas, das comunidades tradicionais de terreiro Onde pessoas se encontram É um dia festivo, um dia alegre É um dia que emana uma união que se faz presente na nossa luta É aquela coisa onde todo mundo pensa igual, né? Onde ninguém vai falar que é mais feio, mais bonito Onde ninguém vai falar que é de ninguém Ali é que todo mundo é todo mundo, não é verdade? Exatamente, a proposta da procissão não é do pai Marcelo A procissão é da cidade, do estado Porque hoje ela está, hoje há alguns anos Ela já está no calendário turístico do estado de São Paulo, né? Ela é uma procissão oficial Onde todas as pessoas são as celebridades Todas as pessoas são importantes A mãe do terreiro de Umbanda O Babalorixá do terreiro de Queto A Yalorixá do terreiro de Geji A Yalorixá do terreiro de Angola Todos são importantes Até mesmo os abians que colocam a sua conta Seu enhã, sua roupinha branca E pega uma flor e vai colocar aos pés daquele presente Então eu acredito que a fé Que é a grande ligação das comunidades tradicionais de terreiro E aí acontece algo impressionante, né? Nem adianta apresentar mais Já que perdeu a graça, né? Porque todo mundo já conhece Isso aqui virou moda, né? Na rádio é Raízes do Culto Isso aqui já virou moda E esse projeto, Babá? Então, esse projeto é maravilhoso, né? Eu sou até suspeito em falar Porque assim, é... Eu sou padrinho do projeto Eu fui a inspiração, acredito, para fazer isso Eu, a pedido... A meu pedido é o Alguém Velasco, né? Que é uma pessoa super parceira aqui E foi uma coisa... Eu falo que é um encontro da espiritualidade Verdade Encontrei este homem de Ayrá, né? Que é de Yansã com Ayrá Enfim, tem essa ligação com esse orixá E fiz a proposta de ele vir cantar Porque ele já canta, né? É um cantor, um profissional maravilhoso Aonde ele já canta músicas com temas de orixá E foi pensando na procissão de Emanjá Que eu fiz o convite, né? A Orgã Velasco A vir cantar Antes de chegar ao presente O que antecede o sagrado Fazer uma apresentação Mostrar a nossa arte Porque é o que eu falei no começo da nossa conversa Nosso diálogo Da importância de mostrar a nossa cultura Temos vozes, temos percussão Temos artistas já Natos dentro da religião de matriz africana E foi com esse convite que eu convidei Velasco E ele vem sendo parceiro nesses anos todos Foi quando também eu pedi a ele Que tivesse uma canção Em homenagem à procissão de Emanjá Na cidade de Santos Verdade E aqui no meio do vídeo, pessoal Vocês já vão ver um pedaço dessa canção Vocês já vão ver assim Todo esse projeto acontecendo, tá gente? Nós também vamos dar uma andada aqui dentro do axé Vamos apresentar a casa do Pai Marcelo pra vocês Então tem várias coisas aí que a gente vai fazer Pra que vocês possam conhecer Quem é esse homem, quem é esse guerreiro Isso aqui foi um presente de Edu Mário pra nós aqui Porque são pessoas como o babá Marcelo Que fazem a diferença Nós pedimos, ele abriu a casa dele Nós sempre estamos dispostos A mostrar o trabalho de pessoas especiais Então é um presente pra nós aqui do Raiz do Culto Não é um presente pra vocês aí de casa não É pra nós aqui do Raiz do Culto Nós fomos muito bem tratados E aqui nós estamos fazendo algo que realmente vale a pena Que é mostrar essa coisa do axé E depois do comercial, o Pai Marcelo Ele vai contar uma historinha pra vocês Que eu vou perguntar Porque agora é a minha hora de cutucar É a minha hora de perguntar Agora eu vou interrogá-lo Eu quero saber mais, tá gente? Então daqui a pouco depois do comercial Nós voltamos com o problema Raiz do Culto Tô na beira do mar Pra fazer batucada Tô na beira do mar Pra fazer batucada Vem salta e emanjar Aqui na sua morada Entre os filhos teus Estou eu Estou eu Estou eu Dedico a minha terra e o mar Senhora 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 senhar E emanjar Um marinheiro anunciou Que hoje é dia de louvor Entragar flores ao mar Com água de cheiro me banhar Fazer reverência Fazer reverência Pra essa corrente se firmar É só pedir com fé que ela dá A senhora senhar E emanjar Tô na beira do mar Voltamos com o programa Raiz do Culto Entrevistando o Babalorichá Marcelo Diolio Gumerbé E ele falou dessa festividade enorme O ano que vem tem mais Esse ano não tem Mas o ano que vem Vai ter o dobro de pessoas Vai ter o dobro de gente E o senhor está Na verdade Todos os anos Pra mim é uma grande surpresa Porque De uma festa tão pequena Mas grandiosa Porque sempre foi muito grandiosa Ele é modesto gente É que vocês não estavam aqui Porque a gente que estava filmando Não tem nada de modesto Teve uma hora que o nosso Vamos dizer Amigo da equipe O Adrian Teve que subir em cima do caminhão Porque tinha tanta gente Que ele teve que subir em cima do caminhão Então ele é modesto Então imagina o ano que vem Que nós vamos estar aqui Cobrindo essa festa A gente vai ter que vir o que? De helicóptero? É assim que funciona? Para nós é uma grande alegria Receber pessoas como o senhor Que vem prestigiar Que vem realmente divulgar um trabalho Que é feito durante um ano Marcelo Aubin Essa festividade Ela realmente é para aquelas pessoas Que tem muita fé E as pessoas que realmente Têm crença Sobre os orixás Porque é um ano de trabalho De reuniões Temos uma comissão Uma comissão religiosa Aqui na cidade Aonde somos em cinco pessoas E dessa comissão Eu tive a ideia de fazer uma comissão De apoio Aonde eu fui buscar apoio em todo o estado Então existe mais ou menos uns 40 líderes religiosos Que estão inseridos nesse trabalho Durante o ano inteiro E o ano inteiro de reuniões Todos os meses E o senhor encontrou alguma resistência Assim de algumas pessoas Da própria religião Sempre, sempre Sempre E o senhor sabe que As cabeças nos orixões são iguais Verdade E nem poderiam ser Mas nem chegam perto Porque muitas vezes As pessoas têm uma visão É... Muito errônea Para com a... A festividade Porque, na verdade A grande estrela Da... Da festa de orixá É o próprio orixá Né? Verdade Eu digo, gente Eu não é o Pai Marcelo de Logo Eder Que é a estrela A grande estrela É elogiar E nesse momento É... Todos nós Como líderes religiosos Temos que estarmos É... É... Contemplando o dia Daquela divindade Então, todo mundo Nós trabalhamos Como fazemos Dentro das nossas casas Dentro dos nossos terreiros Já trabalhamos Para o orixá E a mesma coisa A única coisa que muda É que deixamos de fazer A contemplação Dentro do lugar Do espaço físico E estarmos no lugar da natureza É verdade É só essa mudança E me diz uma coisa, Babá Esta música Senhora Senhar Como que surgiu a ideia aí? Foi... Eu acho assim... Teve a influência de uma pessoa Que é o Gan Velasco Eu acho que ele teve o dedinho aí no meio Né? As pessoas que vocês não conhecem O Gan Velasco em casa, gente Eu sei que vocês não conhecem Mas como surgiu a letra Foi um trabalho assim aqui? Que o senhor falou assim Não, cria Eu gostei Não, não Foi numa conversa aí Todos esses anos Ele vindo, né? E ele é compositor Ele é um talento, né? É um homem Um grande talento Além de cantor É compositor Eu numa conversa com ele Eu falei Oh, meu querido Algon Velasco Eu acho que seria tão bacana Uma homenagem Para com a Processão de Amar Jardim Santos Pelo fato de você já estar vindo aqui Todos os anos É um comprometimento Um compromisso Que você já tem com a Cidade de Santos Que na verdade Na Cidade de Santos Por ser a Festa de Amanjá Processão de Amanjá Ok Seria bacana a gente ter algo no tema Falando sobre a Transição de Santos, né? Que é um lugar que Tem um espaço Onde você pode dar Esse presente ao povo do santo Cantando para o povo do santo E sendo do santo Verdade Então eu acho que É uma das maiores vitórias Conquista para um artista É como um artista gospel Que canta para o seu público gospel Sem cristão, né? É... E o povo do santo Ter essa oportunidade De conhecer um trabalho De uma pessoa do santo Um grande artista Que é o Algon Velasco E aí ele Na... É... Acho que no percurso, né? Da volta Do retorno a São Paulo Ele foi pensando muito nisso E daí Alguns meses depois Ele entra em contato comigo Exclusivamente Para falar da música E eu achei perfeita Mas agora Eu vou contar um segredo Para o senhor Não conta para ele? Claro Ninguém de casa vai contar Ele falou que Foi um orgulho fazer isso Ele falou que Foi neste momento Que ele descobriu a vocação dele Ele falou que gostou A inspiração dele Que bacana Eu não sabia Ele falou para mim isso Dentro do estúdio Em off, tá gente? Mas como você sabe A gente que é Que está na mídia Tem que contar tudo É verdade Não sou Nelson Rubens Mas eu conto tudo É o veículo de comunicação De informação Mas ele falou Que foi através deste projeto Que ele se sentiu De novo renovado Para fazer coisas Para o orixá cantar E aí foi onde Eu falei para ele assim Isso não é um trabalho Isso aqui não é um trabalho Isso aqui é moleza E você faz o que você gosta Você está com pessoas Que você gosta Então não é trabalho, gente Isso é moleza O que dá trabalho São as pessoas Acreditarem no projeto É verdade Não é verdade? Porque nós Que estamos na mídia Sabemos que tudo isso aqui Custa dinheiro E muitas vezes A gente precisa de dez reais E as pessoas falam assim Eu não tenho Então você que acredita no projeto Você que realmente quer ver esse projeto Essa festividade de Emanjá acontecer Depois no final do vídeo Aqui em baixo Nós vamos estar colocando o WhatsApp do Pai Marcela As linhas de contato dele E você pode contribuir Pode ajudar De repente a pessoa tem algo E fala assim Olha, eu gostei desse projeto Eu acompanho o Guam Velasco Não sei como fazer Mas eu quero fazer algo Pela população Não, até porque a profissão de Emanjá Hoje ela tomou uma proporção tão grande Que a gente tem que trabalhar com voluntários Verdade Precisamos de muitos voluntários Eu falo nas reuniões o seguinte Quem não pode colaborar com alguma coisa Ou seja, com umas flores Para decoração de andor Com alguns panos Como o TNT Que faz a decoração de andor De caminhão que leva algumas coisas Do palco Pode seguir com a mão de obra Verdade Porque a gente precisa de voluntários Porque aquela dinâmica Que o senhor viu na festividade Ela não começa lá Ela já começa durante a semana Que vem voluntários fazer flores de papel Vem voluntários fazerem panos de decoração Para colocar no palco Num andor Vem gente para pintar o andor Que todo ano tem que ser pintado Porque vai amarelando Que está guardado Vem gente para pintar as talhas Enfim A mão de obra também se faz muito necessária É verdade É só a boa vontade E outra coisa, gente Sabe o que eu percebi ali? Que ali tem algumas comidas também A pessoa vem na Carajé E você, você que tem loja de Umbanda Você que tem aí um restaurante típico baiano Sim Muitas vezes você quer colocar lá uma barraquinha para vender Lá esse ano nós abrimos Faz dois anos ou três anos Abrimos esse espaço, né? A produção de Amanjá virou também Além de ser esse encontro E essa questão de estar comungando com o Anjá e Emojá Temos um espaço para as pessoas do nosso segmento Temos lá barracas de artesanato Temos barracas de bonecas feitas à mão, de tecido Tudo de uma forma muito artesanal, bonita Temos lá umas telhas que tem pintura de Anjá Que tem pessoas que apresentam A tesão Nossa, são magníficos os trabalhos das pessoas que pedem um espaço E a gente consegue estar elaborando Nós tudo precisamos crescer Porque a demanda começa a crescer E precisamos do apoio das pessoas do segmento Verdade Ou do simpatizante É, e você muitas vezes não é da religião Mas você trabalha na cozinha baiana Você sabe cozinhar com a tapacaruru, né? Você vai fazer várias coisas Olha, quero colocar Entre em contato com o Pai Marcelo A equipe dele, os organizadores E eles vão com certeza dar atenção para você E você pode trazer Ah sim, é verdade Não é verdade? Hoje a gente tem uma demanda tão grande também Na questão das embarcações E nós convidamos sempre, Marcelo Que as pessoas façam os seus estandartes A procissão de Emanjá de Santos Ela é um momento único Para as pessoas também divulgarem suas casas Sim, verdade Lá nós pedimos sempre Eu tive a ideia de pedir Que eles fizessem os terreiros que viessem Colocassem na própria procissão Faixas, andores com seus terreiros Isso, gente Dizendo das suas casas, né? Colocando os seus adeptos da sua casa Também na procissão, no percurso Falamos com as pessoas também Que queiram alugar seus barcos E trazerem seu próprio presente Porque tem gente Que gostaria de trazer seu próprio presente Para o seu terreiro E muitas vezes fica restrito Achando que só o terreiro Que está fazendo a festividade Ou seja, a minha casa Que está fazendo o presente principal Que pode estar ali Não, as pessoas podem fazer seus balaios Claro, com todo aquele detalhe De saber que a gente não podemos ter Um dos impactos ambientais Sim, gente Sobre a questão muito delicada de plástico Essas coisas que não são biodegradáveis Essas coisas que podem trazer Vejuiculdade para a natureza Vejuiculdade para a natureza Gente, olha o que esse homem falou agora Ele falou uma coisa que poucos falam Que é cuidar da natureza Sim, o orixá é a natureza Agora você vai Desculpa gente Nós temos muitas festas por aí Que foram tiradas Mais de 700 toneladas de lixo Não se pode colocar Não, então você Que quer fazer um trabalho legal Um trabalho honesto Tanto com o orixá E quanto com a natureza Exatamente Venha buscar aqui Esse auxílio do Pai Marcelo A gente faz questão de estar auxiliando E falando para as pessoas Que traguem seus presentes Agora este ano Desde o ano passado Tivemos uma demanda muito grande Em virtude das embarcações A dificuldade de alugar as embarcações Porque o poder público Pode ir até um determinado ponto Sim Porque o país é laico E todo mundo sabe disso Então até dentro da parte cultural Eles podem ir Que a infraestrutura Passou daí A questão já fica mais complicada Então dependemos de nós mesmos Para se organizarmos E estar podendo Colocar uma grande festividade Aí eu sempre faço um convite As pessoas de terreiro Que traguem seus presentes Aimanjá Da sua própria casa Com a sua faixa Que aluguem sua embarcação Porque a embarcação é risório É muito barato Não é tão caro Que embarca para 20 pessoas Membro do seu próprio terreiro Eu acho que até é um Viável Viável E acho até um grande Uma grande manifestação E participação de um terreiro Ter lá um barco Com a sua faixa Com o nome do seu terreiro É um orgulho É um orgulho É um orgulho E eu vou dizer uma coisa Agora nesse ano Nós vamos estar Tentando acompanhar As reuniões Tirando fotos Gravando com os membros Para que você também Fique por dentro E a nossa rádio Raiz do Culto .com.br Com a permissão do Pai Marcelo aqui Nós vamos estar colocando Um banner Colocando alguma coisa Já na rádio Para ir divulgando Essa festividade Quando chegar o ano que vem Vocês já vão estar por dentro Sabendo de tudo O que acontece Dentro dessa festividade Maravilhosa gente Vamos ver se a gente Coloca aí umas 30 mil pessoas Na rua Isso é maravilhoso E podemos Viu Marcelo Eu acho que Acho que Não tenho certeza A religião de Madrid É muito vasta Imensa Nós somos ricos Em várias coisas Inclusive em adeptos Verdade Mas nós precisamos Estar somente unidos Não só na procissão De Maja de Santos Que a minha fala Mas em todos os eventos Que ocorram Em suas cidades Em seus estados Falou de Orixá A gente tem que estar lá Embora existe as suas divergências Mas as divergências A gente deixa em casa E a gente vai com a fé E com a ligação da fé E outra coisa gente Nós temos que aprender uma coisa Nós não somos inimigos Porque os nossos inimigos São outras pessoas Então nós temos que nos unir aqui Una aqui com o Pai Marcelo Você também quiser gravar na rádio Ou na TV Raiz do Culto Só entrar em contato com a gente Com certeza nós vamos aprender todos vocês E nós vamos fazer Eu gostaria gente De ficar aqui horas e horas Conversando com esse homem guerreiro E passando essas informações para você Mais o nosso programa Que é curto A minha equipe já está assim Daqui a pouco a Renata Está com o tamanto na minha cabeça E aí vai Mas Babá Foi um prazer essa entrevista Espero ter sido útil Para este axé Para este ebé Com certeza E ser útil aí para vocês De casa Podendo levar essas informações Babá Muito obrigado Axé em seus caminhos Que o Edumar E abençoe o senhor Que o senhor continue sendo esse homem guerreiro Axé eu que agradeço Quero agradecer ao senhor E toda a equipe do Raízes do Culto Dizer que também tem acompanhado esse trabalho Belíssimo E que tem que continuar E precisando da gente Estamos juntos Porque juntos Podemos ser muito mais fortes E melhores E melhores Tá certo gente? Esse programa vai ao ar toda semana Então você dá um like aqui Você dá um joinha Você toca o sininho Toca o senhor Adjai em casa Toca tabaco Faz qualquer coisa mais Siga a gente no Youtube Axé em seus caminhos Axé